Num mês de tantas incertezas com o Covid-19, os negócios têm que continuar. Eu sou Fernanda Lainz, esse é o nosso informativo mensal Taxi.com, com uma análise tributária direto ao ponto. Eu sou o Matheus Bueno e nesse mês de tantas incertezas a gente trouxe três bons motivos para você se preocupar com o tributário. Primeiro, a Fernanda fala de por que as empresas com contingências podem se preocupar em renegociá-las com a procuradoria na chamada transação tributária. O Léo fala por que os negócios com base em licenciamento de solta devem se preocupar na definição do seu modelo de negócio por conta de um outro julgamento do Supremo. E eu trato da possibilidade de aproveitamento de créditos por conta do julgamento esperado por dia 1º também na Suprema Corte. Acesse o conteúdo completo dos nossos artigos em buenoecaxa.tax e se inscreva para receber a nossa newsletter mensal. Siga a nossa página do LinkedIn e nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos eventos, notícias de qualidade, tax e ponto. Siga a nossa página do LinkedIn e nosso canal no YouTube para ficar por conta do YouTube para ficar por conta do YouTube.